Música Música Bola o Ramon Menezes, mineiro de Mutum 50 anos hoje, pro Ramon tá bem demais Jogado ali pelo lado direito Vai no fundo o Leon Cruzamento é bom, o toque de cabeça Bola vai pra fora O time do Ramon Menezes pelo menos nesses primeiros Minutos de partido, o Ângelo joga Centralizado, Matheus Martins Aberto na esquerda e o Vitor Roque Aberto pela direita com o Marcos Leonardo centralizado Bem por ali O Andrei ficou sentindo alguma coisa O árbitro não parou o jogo não E aí o Chile vai ter E agora o Brasil tem que voltar Olha o Connelli, ele é perigoso Passou o Morales, entrou na grande área Cruzamento pra trás A jogada é boa na área Furou, sobrou, Connelli Dominou, rolou Morales O lateral vem jogando pelo meio Cordeiro, abertura na direita Cruzamento na entrada da área Olha a pegada Insiste o Chile e ganha Toque na frente Connelli Vem levando a seleção chilena Dominou A bola pelo alto E aí os jogadores De defesa Cobrindo o espaço Olha aí Bola viva ali na defesa brasileira Connelli Douglas chegou antes Também o passe longo pros lados do campo E aí essa primeira disputa Os jogadores de frente tentam ganhar Dos zagueiros da seleção brasileira Rocco lançando Olha a casquinha perigosa Norambuena Fuentalba Fintou Connelli dividiu Ganhou pelo Chile Tem dividida Ganhou por ali o Connelli Manhou Cordeiro chegou E o Vasquez complementou Uma saída sustentada Com quatro defensores Na grande área Olha o toque de cabeça Guajardo devolveu pra área Connelli Devolveu por ali O Leão Deu certo De ataque O problema é que Quando constrói Desse sistema defensivo Tem Norambuena Connelli Olha o recuo no fogo E o Reyes Manda pro alto Atua Atua Olha aí Olha a saída errada Do Brasil Norambuena Tentou encobrir Vamos ver Como é que vai ser agora Cordeiro De louco Vem o Chile Connelli Bola Nessa bola aérea É bom que fica de aprendizado Pro sul-americano Que o Chile Tenha essa jogada ensaiada Tem dividida Sobra de bola do Chile Bola na área Pra trás O chute Passando pela marcação Perdeu pro Morales Cruz dominou Ganhou Virou no Connelli Connelli Autorizado Pra bola Caminhou Bateu Gol Vinui Nunca Pai O